Isabela Ia ela andando na passarela Pura mandinga Seu rico gestual Foi com ela no escuro a pé na cela Andou na caatinga Aprendeu o que se plantar Princesa do cerrado veio lhe ensinar Que a noite é feita só pra se encantar Princesa do cerrado veio lhe ensinar Que a noite é feita só pra se encantar